Isso aí, você dá importância para as doenças psicossomáticas ou é daqueles que acham que isso aí, ó, vai trabalhar, tem gente que fala isso, né? Vai trabalhar, ó, vai ocupar a vida, né? Vai lá, pega um tanque de roupa, é isso aí, que você vai resolver o seu problema. É assim, a doença psicossomática, ela é uma doença do nosso inconsciente ou, é, como é que ela flui? Bom, é do nosso inconsciente, aparece na consciência, mas é formada pelo inconsciente. Mas pegando o gancho que você trouxe sobre a palavra de Deus, né, e Deus também criou os médicos, os psicanalistas, os remédios, Para que as pessoas peçam ajuda, né? Eu acho que é isso. Acho que essa onipotência das pessoas de achar que se bastam, é por aí que as coisas começam a complicar. Eu sempre dou esse exemplo, se você fratura uma perna e não conserta, você continua andando. Agora, a probabilidade de você cair e quebrar outra perna é muito grande. A mente é a mesmíssima coisa. Então, aquilo que nos impactou, se você acha que é bobagem, né, e deixa pra lá, provavelmente aquilo vai retornar e sempre retorna de uma forma, sempre não, que seria um absurdo falar em sempre ou nunca, mas geralmente retorna de uma forma muito pior. Lívia, nós concordamos perfeitamente, né, eu concordo perfeitamente com o que você está dizendo. Médicos são instrumentos de Deus, a sabedoria, o conhecimento, a ciência, ela é de Deus, né? E é assim, né? Eu creio firmemente que Deus nos trata usando os médicos, usando a psicologia, usando a psiquiatria. Ele nos oferece esses instrumentos, como Ele nos oferece tudo que na natureza há, né? Porque tudo cremos que foi criado por Deus, pra o bem-estar, pra que a gente tenha uma vida plena e abundante, como Ele mesmo preparou pra cada um de nós, sem dúvida nenhuma. É possível prevenir uma doença psicossomática? Olha, a minha receita de prevenção de doença psicossomática é o seguinte, é ler bons livros, ouvir boa música, passear, estar com a família, trabalhar dentro do contexto do que é possível. Então, acho que é a receita de uma vida saudável, se é que isso existe, né, mas... Como se é que isso existe, doutor? O que é isso? São atitudes preventivas, né? É lógico que uma pessoa que trabalha 15 horas por dia, tem alguma coisa errada, ela tá se sobrecarregando. Então, é o que ele falou, tem que ter lazer, tem que ter vida profissional, tem que ter o contato familiar, a vida familiar é muito importante, né? Tem que ter tudo isso dividido, pra que as pessoas não adoeçam, né? Quando você tem esse tipo de vida, né, é tempo pra todas as coisas, tempo pra trabalhar, tempo pra se divertir, tempo pra dormir, tempo pra comer, tempo pra se aborrecer, tempo pra se tratar, isso é bíblico, tempo pra todas as coisas, né? A gente vai conseguir ter uma vida melhor e quando a gente não faz essas coisas, a gente começa a efetivamente ter os problemas, eles aparecem, é hora de buscar um profissional. Agora, posso falar só uma coisinha, que eu acho que é muito importante, né, pras pessoas que estão nos ouvindo? Como eu sou psicanalista, né, e amiga aqui também, a gente preza muito a questão da fala. E uma coisa que faz com que essas doenças venham é não falar, é guardar. Então, as pessoas, elas têm que falar mais, têm que colocar suas dúvidas. Se alguém falou alguma coisa pra você que você não gosta, você falou, o que você quer dizer com isso? Entendeu? As pessoas precisam falar, né, pra dissolver os equívocos. Isso é muito importante. E nessa questão do falar, que é da maior importância mesmo, o que a gente precisa é ter cuidado com a forma de falar, né? Porque também tem gente que diz assim, não, eu falo tudo, falo o que eu quero. Não, não, tá, ele vomita e vai lá e chega. Não, é um xericida, né? Pois é, e também, não é tão assim, a gente tem que ter cuidado. A gente pode dizer qualquer coisa, pra qualquer pessoa, mas tem muito a ver com a forma, como a gente diz, né? Pra não provocar também a ira, o mal-estar do outro. Você tem toda a razão. É, mas não é essa sinceridade que você tá falando, né? O outro, de repente, não quer saber da tua sinceridade. Assim, não é isso. É diferente. Você poder se colocar, falar daquilo que te causou um mal-estar, ou até um bem-estar. Poder elogiar também é muito bom, dizer, você é bonito, eu te amo, abraçar. Como é difícil, né, Silvia, como é difícil, por exemplo, nas relações familiares, esse distanciamento das pessoas poderem estar próximas dos filhos, do marido. De repente, já não estão mais beijando na boca, tem aquele contato do dia a dia, mas o afeto, né, tá onde aquela intimidade? Você vê, as redes sociais, elas são digitais. Ninguém tá falando, ninguém tá falando. Não tá se tocando, não tá cheirando, não tá olhando. Toque o abraço, o olho no olho, o que faz a maior diferença. E também queria aproveitar, Lívia, isso que você tá colocando, né, que vocês já levantaram aqui do falar, porque nessa relação com o outro, muitas vezes, você, alguém faz uma coisa que é desconfortável pra você. É super importante você poder chegar e dizer, poxa, eu não gostei daquilo que você falou, sabe, fiquei magoada com aquilo que você falou. Isso é um processo de tratamento, né, isso pode, se você não fala, isso pode até vir e começar a ter um processo de rejeição, de você começar a se afastar do teu ambiente, de você encontrar e criar barreiras no teu ambiente de trabalho, por exemplo. Então, agora tem que ter coragem, né? É, mas não falar também tem um preço que se paga por isso, né, isso que você tá dizendo, né. Quando você não fala, né, você tem que estar disposto a bancar o preço dessa não fala, né. E como isso vai vir, né, assim, a maneira como isso vai aparecer, uma doença psicosomática, né, ou de alguma outra forma, que certamente isso vai aparecer de alguma maneira. Quais os caminhos de busca, o que é que vocês, as recomendações que vocês deixam pro nosso telespectador, pra aquele que tá nos ouvindo agora, com relação a essa questão, tanto no processo de identificação, quanto da busca de tratamento, de solução do problema? Passam de tudo pra não vir no meu consultório. Por quê? Fujam da minha instituição, eu acho que é uma boa... Por que fala assim? Olha, eu acho assim, se eu pudesse colocar dentro da medicação, ou da medicalização psiquiátrica, né, não que a... imagina, psiquiatra falando isso pode parecer estranho, né, mas eu acho que... Eu reconheço as limitações da minha instituição em relação a essas questões psicosomáticas, né. Muitas vezes as medicações que a gente se propõe a utilizar são medicações em que elas talvez tragam essa angústia dentro pra um nível um pouco mais suportável, ao ponto da pessoa conseguir lidar com isso dentro de um tratamento psicológico, psicanalítico. Mas se a pessoa puder fazer isso sem obrigatoriamente utilizar as medicações as quais a minha instituição está disposta a oferecer, isso é viável, isso é possível, né, isso é uma... é um tratamento, vamos dizer assim, pra uma vida, né. Então, é uma brincadeira, mas que na verdade é um... Porque hoje existe uma busca, que é uma coisa que preocupa, mas uma busca permanente pela medicação da felicidade, pelo remédio que vai dar conta de resolver essas questões da fala, né. Então, a minha sugestão diante disso é uma anti-instituição em relação à minha própria instituição. Entendo que é uma questão de você não ficar dependente de um remédio, né. Você pode até usá-lo... Porque o remédio não vai dar conta. Pode até usá-lo pra um primeiro momento de encorajamento e de passagem pelo problema. Mas se você tiver que ficar usando ele o tempo todo, você não está curado, você não resolveu o problema e não é bacana. Eu entendo por aí. Eu quero dizer que a instituição que ele não está querendo aceitar ou rejeitar, eu acho que é muito positiva. Eu acho que não tem que mudar a instituição necessariamente, porque as pessoas vão buscar o médico como uma figura também paternal. A gente não pode esquecer, né, seja homem ou mulher, mas tem essa figura daquele que vai me dar uma solução mágica porque vai me dar um remedinho mágico. Acho que cabe, né, aos médicos, de uma forma geral, terem esse olhar que ele tem e de poder perceber, olha, provisoriamente você vai tomando esse remédio, mas vou te encaminhar pra um profissional pra você poder falar desses teus sintomas. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que é muito importante. Eu sou professora, eu dou exemplos também. Eu tive um caso clínico, né, que a paciente, ela tinha vários sintomas, ela tinha uma angústia terrível, ela tremia, ela chegava no meu consultório e começava a falar sobre a questão dela emocional, né, e ela tremia muito, né, e ela tinha acabado de fazer uma cirurgia de gastrite, e eu via que era um sofrimento muito grande, né, e aí eu encaminhei, eu falei assim, vamos procurar um médico, né, eu conheço médicos, que eu trabalho com alguns médicos, que eles são psiquiatras, né, que nem você, mas eles não dopam a pessoa, a nível de que a pessoa pode tomar um remédio, pode conseguir conversar, falar. Então eu falei pra ela, eu falei, vamos tomar um remedinho, você vai ficar melhor. E ela não quis, e ela falou, eu vou procurar um médico homeopata. Eu falei, ótimo, excelente. Ela procurou, tá tomando o remédio, né, da seara dele, da antianxolítico, mais homeopático, e ela está muito bem, e isso ajudou muito ela a vir no consultório, porque às vezes ela me ligava e falava, não, mas eu não vou, porque eu vou tremer, eu vou passar mal, eu falei assim, não vem que você vai falando, e isso tudo vai se dissolvendo. E de fato tá acontecendo, mas ela precisa, por isso que a sua instituição é muito importante, sim. Porque senão não chega na gente. Perfeito. Eu entendi, assim, isso, e penso até que, tô falando por você, né, mas o meu entendimento é de que não há uma desconsideração pela instituição, mas muito nessa linha de que, de fato, o maior lance, o melhor lance, é que a gente consiga superar esses problemas na continuidade de vida sem o apoio de um medicamento. Não é uma desconsideração, mas também não é uma tábua de salvação. Ninguém pode acreditar na psiquiatria como sendo a única solução para uma questão tão complexa como essa. Perfeito, perfeito. Ok, mas eu já vou aí para o nosso último intervalo, né, e a gente volta já já para as nossas considerações finais aqui, né, sobre as doenças psicossomáticas, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.